Estou aqui na Cônica Gênero Leite, número 603. O apartamento fica no 13º andar. São dois apartamentos por andar. Esse é o hall social. Aqui é o apartamento 131. Na porta de entrada você tem essa visão da sala. Agora são 1h15, só está batendo aqui na sala. A sala dá para fazer até 3 ambientes aqui. Essa é a vista da sala. O piso é iluminado, está novo. Cozinha. Os azulejos são antigos, mas não está faltando nenhum. Dá para colocar uma lava-louça aqui. Espaço para um fogão de quatro bocas. Tem uma janela ampla. Bancadas aqui embaixo. Espaço para geladeira é generoso. Área de serviço. Tem dois varais de teto. E tem bastante armários aqui também. Na área de serviço. Aquecedor do chuveiro. Espaço para a máquina lavar roupa. Entrada é por aqui. A saída no tanque. Tem o ponto elétrico ali. Aqui o quartinho de serviço. Tem janela no quartinho. E aqui o banheiro de serviço. Aqui o chuveiro elétrico. Tem o guarda-roupa aqui. Aqui o quartinho de serviço. Olha na área de serviço. Da área de serviço olhando a cozinha. Aqui é o corredor de serviço. São dois por andar também. Mais elevador de serviço. Agora nós estamos indo para os dormitórios. Aqui o corredor que dá acesso aos dormitórios. Também laminado. Banheiro social. O teto está branquinho. Não tem filtração nenhuma. O azulejo é antigo. Só que não está faltando nenhum. Tem janela no banheiro. Armáriozinho aqui atrás do espelho. Aí aqui no corredor tem esse roupeiro. Com duas portas. Primeiro dormitório. Tem um espaço para trabalhar ou estudar. Não tem guarda-roupa nesse dormitório. Mas dá para colocar um guarda-roupa nessa parede aqui. E uma cama de casal aqui. Ou uma cama de solteiro. Essa é a vista. A vista lateral. A cônigo está ali. O segundo dormitório. Esse já tem um guarda-roupa de duas portas. Aqui também você consegue colocar até uma cama queen aqui tranquilamente. Casal com isso. E aqui a vista. A vista é para cônigo. Aqui embaixo é cônigo. Agora vamos para a suíte. Aqui é a suíte. Essa aqui é a suíte. Também cabe uma cama de casal queen aqui. Aqui é o banheiro. Também tem janela. Aqui. Aquecimento e a gás. Está lá na área de serviço. Tá? Aqui atrás do espelho tem uns armarinhos. Tem torneira quente e fria. A vista também é de frente para cônigo. Tá? Aí tem uma da roupa de quatro portas aqui. 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 E o baleiro lá em cima. Mais uma vez aqui. Quarto. Acaba até uma cama queen aqui. Retornando a sala. Pelo corredor. A sala vista aqui do corredor. Que dá acesso aos dormitórios. Ele tem uma vaga de garagem. Finalizando o vídeo. Qualquer dúvida é só passar um zap.